Terminou ontem a sétima edição do Greenhouse Gas and Animal, uma das maiores conferências agrícolas do mundo e a nossa equipe, é claro, traz todos os detalhes. Se tratando de produção, o Brasil tem sido referência na exportação de carne e leite. Por esse e outros motivos que a Greenhouse Gas and Animal pela primeira vez veio parar na América Latina. Um evento voltado a norte-americanos e europeus que trabalhou com temas ligados à poluição. Foram sete dias de intercâmbio e trocas de experiência para falar sobre os gases no efeito estufa. Professores, pesquisadores, indústrias e agricultores de diversos países se reuniram para falar sobre os problemas climáticos causados por bovinos, ovinos e caprinos, que nos seus dejetos soltam gás metano. Considerado um vilão nas mudanças climáticas. Carne carbono neutro vem dentro desse conceito de marcas, conceito. Então, é onde nós trazemos a pesquisa para o campo. Então, é uma marca que vai na carne, uma marca certificada, onde eu consigo traduzir para o consumidor final que aquela carne foi produzida em bases sustentáveis. Então, a gente tem qualidade de carne, tem bem-estar animal e tem principalmente neutralização das emissões do metano, um dos principais gases de efeito estufa. Quem entende do assunto garante que trabalhar com esses animais pode sim ser uma produção anexada à proteção ambiental. Significa que o Brasil é um país que se destaca na produção de leite e de carne para o mundo e esse evento reúne os principais especialistas da área de produção animal e meio ambiente. Delegações de 39 países de olhos atentos para levar conhecimento de novas redes de pesquisas para a sustentabilidade. Nos exemplos brasileiros, Itaipu, Parque Tecnológico de Itaipu e o projeto Cibiogás foram pautas de como fazer a coisa certa. O Brasil destaca no fornecimento de alimento para o mundo e é importante ressaltar que esse evento sempre foi realizado em países envolvidos. Pela primeira vez está vindo para um país de clima tropical que tem sistema de produção típico em parceria com a Argentina, o Chile e o Uruguai. A gente organizando esse evento e mostrando a importância da América Latina para a produção de alimento para o mundo e a possibilidade dessa produção com sustentabilidade. Os resultados de missões de diferentes sistemas de produção do mundo foram apresentados. Além de debaterem as estratégias para aliviar os problemas que são mais adotados e promissores. Papel fundamental dos cientistas. Inclusive nós temos uma unidade da Embrapa aqui no Paraná, em Colômbro, a Embrapa Florestas, e onde nós temos uma unidade demonstrativa de como produzir bovinos, nesse caso são bovinos para usar carne, com respeito ao meio ambiente e neutralizando esses gases. Então quando a gente fala em pastagens bem manejadas e quando a gente tem, por exemplo, árvores nos famosos sistemas de integração, nós temos sim capacidade de produzir animais e os animais não se tornarem os vilões, pelo contrário, se tornarem amigos e aqueles que vão ajudar o meio ambiente.